O braço direito do rei, mande e desmane nessa joça. Vou aumentar o controle nas colônias, vou aumentar o imposto, vou canalizar o lucro para Portugal. Não aplicamos mais tanto controle português, temos que bater alguma coisa. Vamos transformar uma refúria independente, a partir da Capitania das Minas Gerais, seguindo o modelo da Constituição Norte-Americana. A gente pode criar universidades, pode aumentar os incentivos às indústrias, e quem sabe até, gente, a gente pode conseguir o perdão da nossa dívida com a fazenda. Quem sabe, isso é possível, gente, isso é possível. Coitada. Sim, é verdade, prima, eles estão comprando contra a coroa. Isso é o que acontece, quem é contra a coroa. Isso é o pagamento de um traidor. Parado, parado, parado. Vocês, por isso que eu não sei que vocês estão tomando contra a coroa, vocês estão presos. Oh, que lugar quente, não, muito quente. Hoje, se eu não sofre, eu tenho o direito de lutar por suas convicções. Não aceito que uma coroa por si sofre, defina nações. Não aceito derrama nem intenções. Muito menos monopólico e intubações. Eu tenho ideias, tenho direitos. Não sou obrigada a aceitar seus preceitos. Não adianta matar, sonhos não morrem. Vocês só dão a certeza de que juntos somos fortes. A porca é só um símbolo de alguém com triste sorte. Não adianta sua coroa, nem seus homens, nem suas armas. Comparando-as com nossa união, elas não são nada. A porca é só um símbolo de alguém com tristeza.